Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo um... Dile Vlog? Cara, vamos dar um rolê aqui? Deixa eu mostrar aqui o negócio. Olha lá a Dona Lourdes lá. Vem a Dona Lourdes. Saiu. Fala oi pras câmeras. Pra quê? Pra câmera. Oi câmera. É? Pra câmera? Fala oi câmera. Minha mãe falou oi pra câmera. Galera, é o seguinte. Saiu um pouco de mim aí. Deixa eu mostrar aqui fora, cara. A minha casa é velha mesmo, não tô nem vendo, cara. Mas tá chovendo. Olha só, cara. Que da hora. Uma chuvinha bem tranquila. E galera, é... Mano, eu queria falar pra vocês sobre o canal, sobre o host e sobre tudo. Como é que funciona, cara, pra hostear um servidor? Muitas pessoas perguntaram pra mim. Olha, como é que faz pra hostear um server, cara? Pra hostear um server, você precisa ter dois consoles. Dois Xbox One. Aqui, ó. Um. Dois. Este daqui é o host. Este daqui é o que eu jogo. E este daqui é o sistema de hosteando. Aqui, depois, a hora que começar a entrar os players, vão ficando aqui na lista. Aqui, vai carregando, carregando. Aqui são os ADMs. Aqui é o sistema de admin e tal. Configurações, galera. Configurações é batata. É como se você fosse fazer um sistema local. Eu tive problemas depois que eu comecei a hostear o server, galera. Muitos players começaram a me xingar. Falar que eu era isso. Porque eu estava pondo muita ordem no servidor. Cara, o servidor é meu. A ordem que eu coloco é a que eu quiser. Eu coloco ban em quem eu quiser. Então, cara, não venha me falar que o server é uma bossa, é um lixo. Porque se o servidor fosse tão ruim, não está lotando. Sendo que tem muita gente me mandando mensagem metralha. Eu não consigo entrar. Por quê? É porque a hora que ele ultrapassa o número maior de players aqui. Eu acho que é 40 players. Não dá mais para entrar. Você não consegue. E quanto mais players, mais o ping vai lá na casa do chapéu. O ping fica absurdamente alto. Então, galera, é complicado. O server, qual o horário que ele vai ficar? Da 6 da manhã até as 11 e meia, mais ou menos. 11 horas, 11 e meia, eu estou fechando o server. Sem choro, sem vela. Ah, na metade, eu jogo até de maculhada. Não posso fazer nada, cara. Eu preciso dar uma pausa para o console. O console, ele precisa respirar. Aqui, galera, vou mostrar aqui para vocês. Essa parte aqui é onde sai o respiro dele. Ele está com um tempinho aqui já ligado o server. Por quê? Eu estou querendo mostrar para vocês. Mas, olha, ele já está aquecendo. Então, aqui o que acontece? Ele puxa o ar aqui por baixo. Ele faz o sistema de evolução e joga por cima. Ou puxa, sei lá. É um sistema desse. Só que aqui está quente, cara. Então, eu preciso dar um ar respirado. Esse daqui, esse aqui está gelado. Eu não sei por quê, cara. Porque esse aqui fica mais frio do que esse. Não sei qual é que é. Mas é o seguinte. Então, galera, eu preciso de dois consoles para estar hosteando. Você precisa de internet, 24 horas. Por exemplo, a energia caiu. Opa, estou aqui jogando papapapum. Apagou. A energia caiu. A energia. Acabou a minha energia. Caiu tudo. Servidor cai. Deu queda na internet? Servidor cai. Deu problema no videogame que sobreaqueceu? Crashou o jogo? Servidor cai, galera. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Às vezes a pessoa fala assim. Ah, metralha, viu? Eu tamando um bicho lá e eu vou pegar e vou derrubar o server lá. Pô, sacanagem, cara. O que eu vou ganhar em te prejudicar? O que eu vou ganhar em colocar você em problema? Só que é o seguinte. O que acontece é o seguinte. Eu vou deixar bem específico para vocês. Eu não gosto de ninguém folgado. Entendeu? Ninguém que chega lá no servidor querendo achar que o servidor é dele. Porque o servidor não é dele. O servidor é meu. O servidor é meu e dos escritos. Que são fiéis ao tio metralho. Aqueles que só entram lá para macalhar aquele dog. Ah, porque eu sou a tribo mais forte. Eu fui alfa no servidor do seu. Cara. Ninguém quer saber se você foi alfa ou deixou de ser alfa. Eu só quero dizer uma coisa. O servidor é com meus inscritos. Para vocês, seus lindos. Que sempre estão aí com o tio metralho. E sempre estão apoiando. Porque é o seguinte. Imagina isso. O cara trocar o Play 4 para hostear um servidor. Para ter mais contato com os inscritos. Vem aí no YouTube se tem alguém que faz isso. Fala aí para mim se tem. Então galera. Então vocês tem que avaliar certinho. Mas eu não estou esquentando a cabeça. Muitas pessoas falaram assim. Ah metralho vai virar o 376. Vai entrar uma tribo aí. Que vai. Cara. Não vai entrar tribo nenhuma. Mesmo que entre. Eu tenho o poder de fazer o que eu quiser. Então cara. Ninguém vai intimidar ninguém no meu servidor. Entendeu? Eu quero um servidor que seja divertido. E não que as pessoas entrem com medo. Entendeu? Um servidor que seja de amigos. Que é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou conquistando vários amigos. Tem o Metralha Gamer cara. Tem um rapazinho que ele colocou o nick Metralha Gamer. Tem a tribo Bob 2. Tribo of Bob 2. Tem várias tribos. Então galera. A gente vai estar fazendo um bagulho bem bacana. Ah. Esse vlog aqui para mostrar o dia a dia. Cara. O dia a dia. Ah. Mas é complicado né. Eu estou aqui de costas. Vocês não devem estar entendendo nada. Isso aqui. Isso aqui. É o trabalho da minha esposa. Ela trabalha nisso aí. Ela faz. Sabe aqueles brincos. É tipo brinco de mulher mesmo. Brinco. Anel. Cruceira. Essas coisas. Ela solda joia. Então. Ganha uma graninha. Uma graninha essa. Alguém pergunta assim para mim. Ah metade. Você é um vídeo do YouTube. Não. Eu não vivo do YouTube. Que são um vídeo do YouTube. Eu não estava trabalhando até quase agora. Chegando no serviço. E neguinho aqui ó. WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Cara. Olha lá. Olha lá. Server. 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 Ah meu Deus. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Todo mundo perguntando. Quando vai abrir o server? Olha lá. Server é on? Não. Ainda não. Não está on cara. Então a gente. Eu quero fazer com que as coisas aconteçam galera. Então eu estou colocando o server aí para vocês. Está chovendo. Posso ter que der raios e tal. Tem que desligar cara. Eu não vou ficar feio de câncer. Então. Tem mais aqui ó. Entendeu? Porque eu tenho que estar fazendo as coisas aqui. Então galera. Espero que vocês entendam. Dê aquele apoio para o tio metralha. Sejam compreensíveis. Tenta colocar a cabeça no lugar. E falar. Pô. O metralha está fazendo o que pode. Para estar agradando a gente. Então galera. Aquele likezinho maroto nesse vídeo. Para ajudar a gente na divulgação. Os haters de plantão. Eu não posso fazer nada. Eu não vou agradar todo mundo. Então galera. Eu vou fazer o que eu posso. Olha o cara aqui no metralha aqui ó. Estou tudo empoeirado cara. Olha que coisa linda ó. É uma empoeirada do que não sei o que. Mas tamo aí galera. Aqui ó. Isso daqui. É o que eu estou fazendo por vocês aí. Então. Um pouquinho desse ó. Vai que vim para ajudar a gente na divulgação. Tamo junto. É nóis. Valeu. Eu vou tragar mais um vídeo para vocês. Eu vou tragar mais um vídeo.